E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com dose dupla da família, tem mamãe aqui e papai e eles vão disputar. Então vai ser o seguinte, eu separei algumas capas de livros e tirei o nome dessas capas de livros. E aí eu vou mostrar pra eles e só pela capa do livro eles vão ter que dar um nome pra esse livro e depois a gente vai ver como que é realmente o nome do livro, tá bom? Tá. Beleza? Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Vocês querem falar alguma coisa, um oi? Uma coisa assim? Porque a quarentena não faz. Bora pro vídeo. Eu vou mostrar pra eles a capa dos livros aqui. O primeiro livro vocês vão ver aí na tela enquanto eu mostro pra eles aqui no celular. O primeiro livro é esse aqui. O nome do livro tava aqui. E aí você... 007. Dá o nome do livro. Não, mas você não fala... você não ia falar história? Não. Não. Ele ficou... Mas é, você conhece os livros, eu não conheço. Não conhece, não conhece o que eu não conheço aí. Ah, tá. Deixa eu ver. Nossa, arma... Próximo. Depois a gente fala todos e vamos ver quem chegou mais perto, tá bom? Pode ser? Próximo é esse. Esse autor vocês conhecem? Nossa. Não, eu nem imagino. Sabe aquele negócio de julgar o livro pela capa? Julguem o livro pela capa. Próximo. Esse é capa de filme também. Nossa, arma. Vamos, mano. Vamos? Ah, vai fazer pra fazer certo também. Mas eu não sei o nome dos livros. Tá bom, tá bom, então. Vocês têm que dar um nome que vocês acham que o livro tem. E aí quem chegar... Eu não gosto de perder, entendeu? Próximo, próximo. Vai. Posso olhar direito? Pode, cada um pode usar. Pode usar. Eu imagino os nomes que ela vai pôr também. Próximo. Tem que pôr o número dos que tem. Se você tá pôr. Se você tá indo, eu tô voltando já com... Com o futebol, eu tô voltando com a famonha já. Pode. Pode ir? Vai. Próximo. Esse eu tenho. Então vocês têm que saber. Ah, hein. Tem que saber. Mas se a gente souber qual é, a gente pode pôr? Pode. Mas você sabe, você sabe... Nem vou manter agora. Pergunte pra mim. Pro passado. É quem chegar perto, como que é? É, quem chegar mais perto do negócio. Esse tá fácil. Deve ser inferno, deve ser... Esse tá fácil. É, aquelas coisas lá, mas não sei. Vai. Não é isso, hein. Não é esse, é outro. Não é. É, não sei. Não, vai estar certo. Você tá indo bem. Próximo. Deixa eu ver. Nossa. Analisa, analisa que é uma das capas desse livro. Tem várias capas. Você já enxergou? Pode olhar de perto, se quiser. Pode aumentar a... Próximo. Que legal. E eu usei ele nos dias. Ai, gente. Nossa. Ele fica reclamando. Ele é muito chorão, né? Ele fica reclamando. Muito chorão. Você só vai quietinho e escreve. Ele fica chorando. Ele fica chorando. Nesse momento dessa vida. Próximo. Tô adorando esse jogo, gente. Próximo. É o negócio, né? Você fica meio no escuro. Já viu? Próximo. Você já olhou pra uma coisa e você não sabe nada e fica olhando no vazio? Ah, aqui já tem uma dica. Próximo. Nossa. Você tem esse livro aí? Não. Esse eu tenho, tá, gente? Posso aumentar? Tem vídeo no canal, inclusive, sobre esses, sobre outros ali que tem ali, tem outro vídeo no canal. Pensei que era um morcego, agora não é, né? Não, mas isso aqui que eu tapei o nome, né, mãe? Oh, não. Ela tapei o nome de todos os livros. Ah, então eu li, lá eu pus por causa do... Ah, vai vir, Arthur. Eu falei que eu ia tapar o nome, mãe. Pronto? Pronto. Sim. Primeiro você fala o nome que você colocou, eu falo o nome, daí ela fala o nome do livro. Primeiro? 007. Pandemia. O nome desse livro é vilão. Ah, fê, mãe. Mas quem chegou mais perto? Nenhum dos dois, né? Porque... Mas a pandemia... Dois. 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 É, vem vilão também, não é vilão. Dois. Morte na estrada. What? A dança da morte. Papai chegou mais perto, que tinha morte no título. Ué! Próximo. Qual que vocês colocaram? Vocês. Tô nem aí. Olha a pose da moça. Entre duas paredes. Nada a ver, né? A menina que roubava livros. Assim, ó. Tô nem aí. Não, nem um ponto. Um monte de paredes. Dois. Horrível. Quatro. Esse aqui, né? Esse aqui. É que eu não colocou. Vai, vai. É a rainha vermelha. Nossa. Não, não, não. Esse não é. Não, não é. Esse aqui, ó. É, é. Eu ia falar que bolo derreteu alguma coisa. É, é, é. Isso é uma coroa. Como é que um bolo derreteu? Sociedade. Qual você colocou? Que nome você colocou? Sociedade. E o seu? O caramujo. Olha o nome de caramujo aqui. Ah, mãe, é. Eu dei a opção de ver de perto, mãe. Cinco. O que você pôs lá? Cheirando o CC. Diário de uma princesa. Olha, pai, você chegou perto. A ideia é boa, mas não é. É a seleção, não é? Qual que ela tá fazendo? É. É a seleção. Tá selecionando. Qual que é o desodorante melhor que existe? Chezona com a água. Nossa Senhora. Próximo. Seis. Esse daqui, né? Vácuo. Aff, mãe. Por causa do negócio, mas não é. Esse aqui eu tirei o nome, mãe. Ah, você explicou, não é? Ah, mãe, é. Depois de jardim secreto. Ah, também não é. É a corte de espinhos e rosas o nome. Nossa Senhora. Mas tem jardim no seu, eu achei que ponto pra ele. Impresso um pouquinho. Ponto pra ele. Impresso um pouquinho. Olha, você não ia pensar que tinha um buraco no meio? Eles tão vendo a imagem lá. Vai. Mas tem que mostrar... Eu avisei que eu ia tirar o título. Não, eu ia tirar o título, eu achei que o título não foi nem fácil. Você tirou. Marca seus pontos aí. Oito pra mim. Que oito? Que oito? Dois. 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 Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Próximo. Esse daqui, autor famoso, que eu tô lendo no momento, inclusive. Catedral. Não. Inferno. Não é Inferno, mas você chegou mais próximo porque... Não sei, minha mãe também chegou próximo porque tem categorial aqui. É, eu sabia que era do Debral, Marinho. Esse livro aqui é Anjos e Demônios. Próximo, esse aqui. Anaconda engoliu um homem. Ele tá num túnel aí. Você mandou eu dar nome pelo que eu vejo. Eu pus serpente. Não, é uma anaconda aqui, ó. É, eu pus serpente. Esse livro é Harry Potter e a Câmara Secreta. Ô, tem uma serpente. Tem uma serpente. Tem uma anaconda. Não dá, não. Mano e vá de novo. Esse aqui, próximo, qual que é? Eu pus bem TV flechado. Cuidado com o meu rabo. Mãe. Esse aqui é Jogos Vorazes. Nossa, mãe. Qual o nome desse aqui? Ó, eu pus dois nomes pra ele. Eu pus o tempo ou a hora. Tempo ou a hora. É. Tá, e você? Eu na quarentena. O nome desse livro é Rádio Silêncio. Nossa. Fala pro seu, do meio tão pior do que os meus. Esse aqui. Visão no escuro. Espiando a vida. Esse aqui é a Sociedade do Anel de Senhor dos Anéis. Nossa. Ah, é o anel, eu sei. É. Próximo. Eu acho, eu acho. Killer. É, porque já quem conhece a assassina... Eu, né, eu mais uma vez eu fui enganada pela... Ah, mãe. Pelo menos que ela apagou. Assassinando o vento. Não parece que ele tá assim, assassinando o vento? Trono de vidro o nome. Mas vale como... Calma, mas vale como ponto, porque é realmente uma assassina. Teve uma dica nesse livro aqui. Próximo. Não, essa é uma pornografia total. Agarreio gostosão. Mas onde que você tá agarando com esse bobo? O que é isso aqui? É o que eu tapei o... Ah, mãe. Mais uma vez eu fui enganada por ela. Mãe, você devia colocar seu... Eu imaginei ele amarrado. Ah, mãe, você devia colocar... Agora, fala pra mim. Tem filme disso? Eu acho que não. Ah, se você quer os 50 tonos de cinza. Você colocou os 50 tonos de cinza? Joguei, né? Ah, mas podia ser. Vai sentir. É um cara pelado? Não, não tá pelado. Não, pelado não. Tem uma visão horrível, né? O nome desse livro é Vergonha. Não, ele não tá com nenhuma vergonha. Não, aí seria sem vergonha, eu devia ter posto. Sem vergonha. Esse. E esse? Aquera Arco-íris. Deixa eu ver. Você pôs o quê? Ah, eu pôs o príncipe Pebleu. Olha, podia ser mesmo. Pebleu. 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 Podia ser mesmo. Parabéns. Não é esse, o príncipe. Mas o príncipe pebeu. Pra que era? Não. Príncipe, eu. Mas como você sabe que eles paqueram aqui? Olha. Ah. Olha aqui, esse aqui. Você tá brincando. Se ele tá dando uma hora, eu vou brincar. Ó, o romance da Casa Branca e o Palácio... Então, é esse, velho, meu amigo. Eu não tinha lido isso. Eu não li, também devia ter lido. Mas que bom que vocês não leram, que eu nem... É paquearar arco-íris. Paquear arco-íris? Não é, o nome desse livro é Vermelho, Branco e Sangue Azul. É, você ganhou, você ganhou. É um romance entre o filho da rainha da Inglaterra com o filho da presidente dos Estados Unidos. Você chegou mais perto. Um ponto pra você, mãe. Vale três pontos. Eu fui sensível aí na voz. Parabéns, parabéns, parabéns. Próximo. Esse aqui é o último. Heroína. Esperança do mundo. Eu imaginei Deus abrindo assim, ah... Nossa, mas isso já foi longe, né? É. O nome desse livro é Uma Dobra no Tempo. Bom, gente, quantos pontos? Eu fiz seis também. Os dois fizeram seis. A gente vai ter que fazer um segundo vídeo pra tirar... Não, não, não. A gente vai ter que ter que fazer um segundo vídeo pra tirar... Bom, gente, esse foi o resultado. Seis pro meu pai, seis pra minha mãe. Criativo. Não, é cinco pra mim. Cinco? Então o meu pai ganhou! Não, não. É? Ah, é, é, é. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Jura mesmo? Juro. O meu foi seis. Quer fazer revisão? Não. O meu foi seis. Então você ganhou, pai! Parabéns! Obrigado! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada, família, por terem gravado comigo. Boa quarentena pra todo mundo. Se inscrevam lá no canal da Mari Ramos. Põe o... Joinha. O joinha e assina e ativa o... Sininho! É! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo qual título você achou mais criativo. Boa quarentena, se cuidem, acima de tudo, não saiam de casa. Pode falar? Tudo vai passar. Tudo vai passar. E que a paz de Deus esteja nos lares de todos vocês. Amém! Beijo e até a próxima!